A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas recuperou em Porto Alegre uma carga de produtos roubada na madrugada da quarta-feira em Tapes. Segundo informações, o caminhão carregado foi roubado na entrada da cidade e foi localizado no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. A ação da Delegacia culminou com a localização da carga avaliada em R$ 74 mil. Os produtos pertencem à empresa de entregas via log, que são comprados pela internet e estavam ainda no caminhão em uma rua do bairro.